Com a privatização da Eletrobras, a energia brasileira caminha para ficar mais cara e mais suja. Segundo especialistas e trabalhadores do setor, a proposta do governo Temer prevê, além da entrega do sistema ao capital internacional, a alteração nas leis que podem levar a um futuro insustentável para o Brasil. Segundo o Ministério de Minas e Energia, 70% de toda a energia produzida atualmente no país tem origem no setor hidroelétrico. O Brasil detém assim a liderança mundial em energia limpa. O custo também é um dos mais baixos, situação que contrasta com a China, maior consumidor de energia do planeta, mas que produz 60% com base no carvão mineral em termoelétricas, a chamada energia suja, sistema que vem crescendo por aqui por causa das últimas crises hídricas. Segundo o engenheiro eletricista da Eletronorte e diretor do Sindicato dos Urbanitários, Ícaro Chaves. Nos últimos anos, o que vem acontecendo é que vem crescido a participação da energia termoelétrica na matriz energética brasileira, principalmente com combustíveis fósseis, óleo diesel e um pouco de gás natural, inclusive também. Mas o que a gente tem visto ultimamente é que a matriz energética brasileira, que já foi considerada e que é considerada ainda uma das mais limpas do mundo, tem ficado cada vez mais suja, ou seja, poluindo cada vez mais, gerando cada vez mais gases de efeito estufa. Ele destacou a movimentação do governo para apresentar a Toque de Caixa, um novo marco regulatório para o setor. O programa prevê o fim de subsídios para as hidrelétricas e mais investimentos em termoelétricas, elevando os gastos ao consumidor final. O modelo, segundo o Palácio do Planalto, é ideal, pois teria como lastro a confiabilidade. Segundo o Chaves, a proposta surgiu no governo FHC, mas tem ganhado força com o objetivo de atrair investidores estrangeiros e valorizar os combustíveis fósseis. Uma energia termoelétrica precisa consumir combustível e alguém vende esse combustível. Esse incremento da energia termoelétrica na matriz energética brasileira, somado à privatização da Eletrobras, à privatização da Petrobras, entende, atende a interesses comerciais. A engenheira florestal e também diretora dos urbanitários, Fabiola Antezano, entende que o marco apresenta alguns pontos positivos, como o aumento nos investimentos em geração de energia eólica, mas que o foco na energia suja faz com que o país quebre todos os protocolos ambientais firmados nas últimas décadas. Talvez os mais importantes e os mais recentes sejam os que saíram da COP17, que foi realizada em Copenhague, onde o Brasil retificou. Diversos índices de diminuição da emissão de carbonos. E, agora, mais recentemente, a Rio Mais 20, que foi, inclusive, sediada no Rio de Janeiro e que saiu com o documento O Futuro Que Queremos. E, nesse documento, eles colocam toda a situação da energia, o que se entende por uma energia, qual é a função de bem-estar da população. Então, vai tudo por água abaixo com essa proposta colocada pelo governo. Então, são duas áreas que não se dialogaram. E, primeiro, eu vou fazer o primeiro e o primeiro. Então, vamos fazer o primeiro. E, primeiro, eu vou fazer o primeiro. O que é isso?